Eric! Boa noite, Tio Chico! Eu vou mandar umas perguntas e eu vou separar elas por áudio, se o senhor quiser responder cada fim de áudio e chega com o senhor. Eu queria perguntar para o senhor se as ônibus é recomendado comprar para deslocamento, para trabalho e tanto passeio, né? No caso, 20km para ir e 20km para voltar em pista. E qual o senhor compraria para passear em ordem? A T, A V e A R, ignorando o valor que está, né? O senhor testou elas, né? Queria saber qual nota e qual o senhor compraria, se fosse em ordem. Claro. Ah, então eu vou responder essa primeira pergunta que tem outra. Sim, a Zontz é uma ótima moto para você se deslocar no meio urbano, que isso me deixou muito feliz, porque eu vi que ela traz economia, porque é uma moto que tem... É uma monocilíndrica que tem 35 cavalos. Eu gostei muito do torque da moto, da potência na cidade, ela é muito legal, tá? Eu gostei muito. E qual delas eu teria? Eu teria primeiro a T, porque eu queria muito... E, gente, antes desse estouro do preço, eu cogitei em ter uma, tá? Cogitei. Eu, aqui, sozinho. Cogitei em ter uma para viajar, entendeu? Porque, pô, é melhor do que em Malaya. Em Malaya eu tenho, pô, 24 cavalos se arrastando, pesada como baralho. Já a T, não, pô, são 35. É uma moto que vai numa viagem muito bem. E na cidade ela também atende muito bem. Não é tão pesada, não é tão chata assim quanto em Malaya, que é pesada. Mas, hoje, fora de cogitação. Então eu teria a T e a V. A R não é... Não teria, não porque eu acho feia. Todas as três são lindas. Mas a V, putz, a V é linda demais, tá? Mas, assim, eu teria a T. A T, tá? Então, sim, é legal para viagem, para uso urbano, sim. Deslocamento, 20 quilômetros. São motos bem econômicas. Gente, as ondas são excelentes. Para viajar também, eu teria a T, tá? Até muito legal. Agora vamos para a outra. Outra pergunta. E a questão das ondas, tio Chico, é esses dois modelos que vão vir. A JTZ, será que vai dar a desculpa do dólar? Ou vai... E o lote promocional? Será que vai vir um preço de lançamento baixo? Só não pode ser tão baixo por conta dos três modelos que já tem, né? Ou será que ela vai fazer uma jogada de baixar as 310 por conta do lançamento das duas 350? Mais a scooterzinha lá? Então fica estranho, né? O que eles estão fazendo? Mas me deixa curioso. É isso aí, Chico. Grande abraço. Beijo. Um beijo, Eric, seu lindo. Você sabe aquele ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, cara, os caras podem trazer uma moto coberta de ouro. Eu não vou olhar e dizer, olha, e olha aí, caramba, vai ser incrível no mercado brasileiro. Cara, eu vi a proposta de trazer uma custom, né? Com painel TFT. Linda, monobraço, ou seja, é aquele braço único atrás, na traseira segurando a roda, com os parafusos, como se fosse uma Ducati monobraço. Gente, isso é caro. É caro o monobraço. Não é barato, tá? Essa tecnologia é cara para se fabricar, tá bom? Então, não será barata. Então, quando eu vejo assim, incrível a moto, tá? Aliás, todas as motos Zontes são incríveis. Talvez você que nunca viu uma pessoalmente fique falando, ah, essa moto é estranha, é feia. Na foto ela é horrorosa. Eu garanto. As Zontes, eu não sei. Eu não sei se são as fotos de peça de campanha, né, das Zontes, que são mal feitas mesmo. Ou porque ela realmente não tem uma estética legal para sair bem na foto. Mas, pessoalmente, quando eu vi a moto pessoalmente, gente, e olhei os detalhes do acabamento da moto, eu fiquei impressionado com a qualidade da moto. E, pessoalmente, elas são lindas, tá, gente? Dá show. Dá show mesmo em qualquer outra moto aí que você vê no segmento. E eu vi essa moto, essa Custom. É incrível. É absurdamente incrível. Não tenho nem o que dizer, a moto é uma porcaria. É uma porcaria como? Não é. A gente já sabendo da qualidade Zontes. Mas, se a empresa não sabe precificar os seus produtos, se a empresa não tá pra jogo, se a empresa não quer vender num preço competitivo, se a empresa faz birrinha porque ela quer botar o pau na mesa e dizer, não, quem manda é a gente, o consumidor que se lasca, a gente vai botar no nosso preço mesmo e dane-se. Deixa a moto enferrujando mesmo. E é isso. Se a empresa é uma empresa teimosa, é uma empresa que não quer trabalhar preço, não quer fazer girar, não quer trazer a confiabilidade pro consumidor brasileiro e trabalhar marca, eu não tenho nenhuma empolgação em qualquer moto que eles tragam. Pode ser uma moto banhada a ouro. Não me interessa. Não me interessa. Legenda Adriana Zanotto